E voltamos com mais Warhammer 4K Battle Sector. Galera, é o seguinte, eu acabei de descobrir no auge da minha ignorância que se eu vier aqui, eu posso equipar itens dos personagens. Então eu equipei os meus intercessores com fuzis melhores, eu equipei os meus Blood Angels com itens melhores, pistola de plasma, eu equipei os meus Hellblaster com blasters melhores, os veículos todos com armas melhores, lança chamas, a porra toda, simbora. Eu peguei o meu rifle, eu sei que o Angel está perto, mas os seus sonhos estão secarem, eu quero levantar minhas mãos para os meus olhos, mas eles são metal de novo, e minha cabeça está confiante dentro deste cofre. O network voavers, o Adepta Sororitas tendo ao Angel's Fall é sobreviver. Vambora, Batalha de Angel's Fall. Vambora, Batalha de Angel's Fall. Não se sentem enquanto nossos alias lutam com nossas batalhas por nós. Maluco! Vamos lá. Vamos ter que proteger a cidade. Pera, eu estou jogando com elas? Caramba, eu vou ter que salvar as Adeptas. Entendido. Eu vou ter que salvar sete. Como que a gente vai fazer isso aqui? Pera, eu estou jogando com a granada. Vamos matar os bichos que estão perto aqui. Morreu tudo aqui. Eu vou correr para cá, para trás. Como é que eu mato aqui? Não dá dano. Olha, Serafins. Caraca, mano. Tem Exocrines aqui. Fudeu. Onde você vai para o próximo? Pax, engajado. Olha só, as Serafins boam. Proveu e me pariu. Nossa, fudeu aqui. Vai morrer todo mundo aqui. E que bom que elas têm bastante HP. Vamos vir direto para cá. Matar o que sobrou aqui. Vamos vir direto para cá. Vem para cá. Caramba, elas estão voando. Mas por quanto tempo? Vai durar um turno. Beleza. Vou mirar bem aqui com o Overwatch. Não sei quem vai me atacar. Não devem caminhar na lua do Emperor. Será que eu consigo matar as... Essas criaturas aqui com elas ou vai dar merda? Acho que vir para cá é uma idiotice tremenda, né? Vamos vir. Mesmo assim. Mesmo sendo uma idiotice tremenda. Tem Exocrine aqui também. Aí é foda. Nossa, elas não dão dano, cara. Beleza. Vou correr para cá com todas elas, então. As que sobraram, vou correr tudo para cá. Cadê o restante dos personagens? Ah, está tudo aqui na frente. Beleza. Elas estão para onde, essas mulheres? Está tudo... Elas estão tudo para cá. Vou ter que salvar elas. Não tem outra escolha aqui. O negócio é mover todo mundo para cá. Vamos lá. Eu acho que se eu rushar... Ei, caralho. Tem alguém aqui. Vamos lá. Ah, droga. O Multimelta, ele é um tiro só, o canhão. Mas ele tem uma chance baixa de acertar. Será que eu acerto aqui agora com o rifle? Esse rifle é bom. Rifle de ferrulho automático. Vamos vir aqui. Eu vou ir lá para cima das mulheres lá, que estão em apuros. Manda o tanque para cá. Minha fé é forte. Manda o tanque para cá. Tem tanto inimigo aqui, cara. Olha aquilo, velho. Essa cidade está condenada. A velocidade para matchar a nossa fúria. Aê. Lança chamas. Perfeito. O canhão baal é muito bom. Canhão baal, não. O predador baal. Esse canhão, ele... Ele vai me auxiliar demais na limpa dos tiranides aqui. Não há mais de um universo que eu não assisti. Eu posso até pular aqui, mas não vou conseguir bater em ninguém. Acho que não seria nem interessante pular aqui, na moral. Vamos pular aqui. Seria uma ruchada desnecessária. Como você disse. Ah, eu tenho um librarian, né? O que você tem? Visão da fúria angelical. Causa dano em todo mundo. Caramba, esse librarian é maneiro. Vamos lá, vamos atirar aqui. Antigrafo pronto. Nossa, eu errei, cara. Que isso, eu errei? Carai, deu muito dano. O multimelter é forte pra caramba. Entendi. Sanguíneiro guardo em seu disposição. Hum, eu poderia vir pra cá, causar um estraguinho aqui, mas não vai valer a pena não. Eu vou ficar de boa aqui. Librarian vem pra cá, provavelmente ele vai apanhar. Conhecendo esse jogo do jeito que eu conheço. Esse tiranofex vai bater no librarian. Ah, o Carleon... Acho que é uma boa ele vir pra cá, pra frente. Pra gente dar aquela... Atrapalhada na visão dos inimigos aqui. Quando ele vier pra perto de mim, eu meto a espada nele. Vamos lá, vou atirar nesse aqui. Plasma Coils Fully Overcharged. Nossa, caralho! Então é isso que essa arma nova faz, de plasma? Extremamente roubada. Só digo isso. Roubado ao extremo. Essa arma aqui. Eles vão fear de treinar perto. Vamos metralhar aqui? Acho que não tem mais nada... Ah, tem esses caras aqui ainda. Vamos lá. Vamos se aproximar devagar. Eu vim pelo canto porque eu achei que fosse precisar vir pelo canto. Mas não precisa não. Vamos gastar os pontos aqui. Bom, se eu matar todo mundo, acaba, né? É aquele negócio. As adeptas podem morrer. Mas se eu matar os bichos, acaba. Olha! Chegou um guerreirinho. Ih, vão matar a mulher. As mulher voando, vão tudo morrer. E esses aqui são diferentes. Aqueles ali não deixam debuff. Eu acho que os bichos no chão não atacam as que estão voando, né? Só os que atiram que atacam elas. Então dá pra... Não, aí é sacanagem, né? O bicho no chão ataca o voador. Aí não gostei. Elas estão claramente mais altas do que todo mundo ali. Beleza. Eu aceito. Eu aceito o jogo ter sido injusto comigo. Tudo bem. Eu vou meter fogo nesses bichos aqui, cara. Sem pena. Cara, tem que fugir daqui. Não dá. Vai morrer todo mundo. Nossa, vai morrer todas as adeptas. Ihhh, vai morrer tudo aqui. Oh, caralho. Sobrou três apenas. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Tome. 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 Ah, não, mano. Mais bicho. Já era essas adeptas voando aqui. Vai morrer tudo. Ah, esses aí tem veneno. Beleza. Eu pensei que eu vi algo. Morreu. Não adianta. Uma morreu. Não. Perdemos uma. Nossa visão foi embora também do lugar ali. Eu acho uma... Tá bom. Eu vou tomar um tirão, mano. Nossa, matou uma. Errou feio. Errou rude. Ok. Correr pra cá. Correr pra cá, que essas mulheres vão tudo morrer. Vou ter que atirar aqui. Nossa, não mata. Vou tentar atacar uma granada, ver se ajuda. Será que mata? Não matou ninguém, cara. Esse jogo tá de sacanagem com a gente, né? Vamos lá. Beleza. Venham pra cá. Corre pra cá, pra cima. Elas vão morrer, essas serafins aqui na escada. Não tem o que fazer. Essas aqui também não tem muito o que fazer, não. Salvar elas e tudo. Nós seguimos a sua luz. O seu comandante? Eles nunca vão andar na luz do Emperor. Ahn... Olha... Porrada no Prime. Vai morrer, Prime. Ele vai me bater ainda. Eu tenho que resistir. Beleza. Pode me bater, eu te mato. Bufa. Metralha. Não, mentira que sobrou um. Mentira. Eu vou onde eu preciso. É mentira, cara. É mentira que sobrou um só, não acredito. Vamos vir pra cá, pra frente. Vem pra cá, lança chamas. Será que os roubadins morrem rápido? Vai pegar dois. Nooo. Ah, predador baal. Vale muito a pena. Ter maquinas de guerra. Vamos vir pra cá. Vou meter laser aqui. Só acerta um. Esse Speedster se tornou uma unidade que só mata um. Ele não serve mais pra matar esses inimigos aqui. Ah, tem um Prime ali. Agora, esse Speedster aqui mata tudo, se eu não me engano. Lança chamas pesadas. Ele mata a porra toda. Eu vou matar aquele Prime ali com o Carleon. Com o nosso líder. O líder supremo. Vamos ter que continuar aqui. Meus Hellblasters vão vir pra cá, pra gente pegar... Pegar os inimigos que estão aqui matando as adeptas. Vamos lá. Nossa, errou, cara. 80%, cara. Eu nunca errei tiro nesse jogo, cara. Como que do nada eu começo a errar tiro? Vamos ir pra cima do Exocrine aqui. Manter aquela... Pressão aqui. Porrada. Pronto. Toma a serra na cara. E não mexe mais, não. Senão te estoura um pouco. Acho que não tem mais o que fazer, não. Vamos lá. Eu vou manter um olho. Eu errei mais um laser. Tô decepcionado comigo. Vou ter que matar esse Prime aqui, cara. Ei, caralho, tá vindo mais bicho. Ah, mano. Ah, ele voltou. Ah, mano. Ele voltou. Esses aqui tão meio que... Sem visão da gente. Esse daqui não tá. Ah, lá. Correu. Ótimo. Ótimo. Vamos brigar com eles agora. Eu acho que cada uma dessas mulheres que a gente salvar é ponto de requisição, né? Então vamos manter pelo menos umas três ou quatro vivas. Atira, doido. Caraca, é um enxame de moncego aqui, cara. Ainda bem que eu usei Overwatch aqui no meio. Ah, cuzão. Bateu em mim, né? Nossa, esse aqui vai estourar a gente. Fudeu. Ó, não matou ninguém. Beleza. Caramba, errou. Conseguimos. Vamos continuar aqui atrás. Ou a gente mata esses bichos aqui, hein? Vamos matar esses bichos aqui? Pra não dar merda? Porra, morreu tudo. Beleza. Eu pensei que eu tivesse que matar mais um pouquinho. Tá bom, adeptas. Vamos correr pra cá. Essas aqui vão morrer. Ou elas não vão morrer porque elas têm muita vida ainda, né? Tem esse porém. Vem pra cá. Aqui em cima, como é que eu vou fazer essa merda aqui? Ah, eu vou vir aqui e vou enfrentar esse bicho aqui, mano. Esse grandão aqui é o jeito. Usar o grandão pra enfrentar o outro. Será que eu consigo derreter esse aqui pelas costas? Nossa, tomou. 145. Olha, acho que eu vou ficar usando esse laser. Não vou trocar, não. Granada. Beleza. Sobrou só dois aqui. Bufa geral. Eu tô com menos precisão do que antes, né? Mas não tem problema, não. Mata dois. Agora eu vou recuperar a precisão que eu perdi. Vou matar todo mundo aqui. Vamos vir aqui pra frente. Quarenta e cinco. Ah, vamos lá, vai. Mesmo eu errando alguns tiros, eu ainda tenho muito dano. Ufa. Se matar o modelinho deles, dá pra atacar de novo. Eita porra. Pistola de plasma. Pistola Star Wars. Vem cá pra frente pra matar os inimigos ali. Negócio é não afobar. Se não afobar, dá pra matar geral. 52, vamos lá. Meu irmão. O dano da gente tá bom, hein? Meu dano é serviço. Eu queria matar esses daqui de cima. Será que eu consigo? Com esses Hellblasters. Vamos ver. Não dá, mano. Inimigo completamente encoberto. Caralho. Tá bom. Vamos botar aqui pra... Pra alguma coisa dar suporte pra gente. Se a gente destruísse essa parede aqui... Acho que eu não vou fazer nada. Vou só meter um Overwatch aqui nessa direção aqui. Pra acertar esses inimigos que vierem daqui. Pronto. Veio por aqui e morreu. É a... É a... A Cal. Vamos lá. Vou pra cá. Dá pra andar um ponto ainda. Lança a chamas vai funcionar com esse cara aqui? Hum, vai pegar no meu amigo aqui. Vem pra cá. Ai, bateu. Nossa senhora, é muito dano. Vamos lá. Fogo aqui. Nossa, morreu tudo. Valeu a pena. Fogo aqui. Fogo aqui. Vamos bater aqui. Vamos ver se o machadão dá mais dano do que o tiro de plasma. É muito dano. É muito dano, cara. Agora eu vou atirar aqui. Caramba, valeu muito a pena isso aqui. Pula! Eu sou o seu esforço. Bufa e bate. Olha, deu até bastante dano. Embora... Embora poderia ter dado mais, na minha opinião, né? Eu vou descer aqui. Ah, droga! Librarian, chega aqui e faz alguma coisa, Librarian. Acho que no máximo um tirinho de pistola ele consegue dar aqui. Pronto. E ativei a... Ah, zerei o ímpeto dos inimigos aqui. É uma habilidade bem útil. Vou ficar de olho aqui quando o inimigo vier pra cá. Vou ficar de olho aqui também. Pra cá. Levar o nosso predador pra cá pra frente. Acho que já resetou o canhão de cima, né? Já. Nossa, as chamas não vão até ali, né? Bom, mas se eles vierem aqui, o fogo vai ali. Acho que acabou aqui, não acabou? Não tem mais nada pra fazer aqui, não. Vamos só passar e rezar pra não morrer. Ó, apanhou de volta. Tomou de volta. O foda é esse Prime aqui, mano. Ele bate duas vezes. Eu errei o ataque? Mas que babaquice. Esse é o problema do Prime. E se eu não me engano, o Carleon pode morrer uma vez. Então não tem problema. Pode aqueles ali, o Genis. Matou. Eu vou ficar morto? Ou ele vai levantar? Bicho, o Carleon morreu. Ai, carai. Pera, o capitão fica morto? Agora eu tô naquela dúvida mortal. Eu nunca morri com o capitão, nenhuma vez. Eles nos desafiam de fora. Tem poucos deles ainda. Mas são os mais chatos, cara. Ah, não morreu ninguém. Ah, tá de sacanagem. Errou. Ah, não. Ah, ele voltou à vida, galera. Cara, que trollagem. Pensei que ele fosse ficar morto. Os lindos são nosso domínio. Eu acho que eu vou ter que lutar aqui. Eu não tenho escolha, né? Pelo menos matar os bichos. Se o jogo quiser que eu mate. Granada. Vamos lá. Boa, morreu. Caralho, cara. Essas aqui eu não tenho o que fazer, mano. Fiquem aí. Lutem aí. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que voltar aqui. Eu vou ter que voltar aqui atrás e ajudar os caras, porque eles estão com a mira ruim. Por causa do debuff, né? Ah, matou pouquíssimo, cara. Como assim? Um, dois, três, quatro, só dois bateram? Isso não faz sentido. Nunca vi um troço desse. Sessenta e dois. Boa, morreu. Tirou os debuffs. Limpou tudo. Mas continuou com o debuff no personagem, né? Vamos ver se eu acerto uns tiros aqui, pelo menos. Caraca. Porra. Ninguém quer matar ninguém, não. Estão com pena? Esses caras estão com pena aqui? Vamos ver. Aí sim, porra. Eu pensei que estivesse com pena de matar os caras. Para o Empyreo. Fale o suporte. Minha vigilância é eterna. Bate. Toma a laser, vai. Morre. Pronto. Se eu deixasse ele ficar atacando aqui, ele ia... Tirar muita vida minha, ia dar problema. Vamos quebrar essa parede aqui para poder passar. Pronto. Vou passar por aqui e vou... Vou acabar com esses bichos aqui. Olha, acho que eu vou só meter uma granada ali, mano. Vou ficar lutando aqui, não. Aqui é arriscado demais. Posso tomar tiro de lá de cima. Beleza, aqui vão ter uns inimigos. Acho que eu vou vir para cá. Pior que aqui é ruim também, né? Como é que eu vou fazer isso aqui, hein? Então eu vou vir para cá para poder receber cura. Talvez seja o certo. Olha aqui, mano. Tira no facts bem aqui. Queima. Vem para cá. É muito foda o predador poder andar mais de uma vez. É maneiro. Bom, seguinte. Bate aqui. Eu não tenho como atacar mais, né? Infelizmente. Esse bicho pode simplesmente arregaçar meu personagem na porrada. Não tem nem o que fazer. Eu vou selecionar aqui e vou meter tiro aqui. Será que eu vou ter que usar de novo? Vou ter que usar de novo. Beleza, limpamos tudo aqui. Caramba. E tamo vivo. Eu vou só sair daqui. Minhas poderes esperam para o comandante. Vou meter tiro agora nesse bicho. Laser, toma. Ah, errei a porra do laser. É, quando a gente tem lá a metralhadora que vai dando um por um de tiros, né? A gente erra alguns e a gente não fica tão triste, né? Foda que errar um laserzão é complicado. Errar o laserzão é foda. Acho que eu vou só passar o turno agora. Vou aumentar a armadura desse cara aqui. Só para ele tomar uma porrada. Vamos lá. As adeptas vão durar. Não vão morrer, não. Ah, não. O bicho deu a volta, galera. Peguei o movimento sobre os seus espacos. Estamos tomando fogo. Nossa, sobrou só cinco agora. Vamos testar a nossa armadura. Eu vejo o movimento no distância. Mudeu! Ah, errou o tiro, otário. Cara, só tem cinco delas. Caralho, só tem quatro agora. Maluco! Fudeu! Corre pra cá. Corre pra cá. Não tem o que fazer aqui. Acho que eu vou correr pra cá. Se eu conseguir sobreviver com pelo menos quatro, tá ótimo. Não, não, não dá dano. A gente não dá dano aqui. Se eu vier pra cá, não adianta. Eu vou errar todos os tiros aqui, né? Não adianta nada vir pra cá. Beleza, mantém aqui. Overwatch. Eu vou ter que vir pra cá. É inevitável que eu venha pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Cura o menininho aqui. Acho que o overwatch cai bem aqui desse lado aqui. A sanguínea ri-pristhood serve a will do chapéu. Vamos lá. Agora, como a gente vai fazer esse negócio aqui, hein? Lança-chamas dá bastante dano. Mas esse grandão é muito forte pra tomar dano de lança-chamas. Vamos bufar aqui. Agora você vai tomar dano, cuzão. Eu vou curar o da frente. Muito cuidado. 98% toma. Nossa senhora! 144. É muito dano, cara. Eu sou o Sorda do Sanguíneos. Lighta os fogos dos anjos. Morreu, desgraçado. Minhas poderes esperam para o comandante. Agora eu vou só passar. Anti-Grab, pronto. E vamos direto salvar a mulher lá. Eu acho que dá pra chegar aqui a tempo. Tem um voador aqui. Traz-me seu broken e seu outworn. E eu vou preparar eles anualmente. No momento. É, o nosso capitão tá fudido aqui, né? Minha fúria vai ser rápida. Vamos vir desse lado aqui. Tomara que ele não morra, né? Vamos voar bem pra trás, onde não tem inimigo aqui. Aqui não tem inimigo pra gente morrer. Eu acho que se ele morrer, acaba a missão, né? Então tem que tomar um cuidado. Vamos passar. Só tem quatro adeptas. Caralho, tão vomitando bicho, cara. E aí, errou o tiro. Ah, esse aí vai acertar. Ah, matou uma. Tadinha da mulher, cara. Eu só queria fugir com a mulher. Eu vou continuar correndo. Continuar correndo pra cá, tadinha. Pactos engaixados. Tadinha da mulher. Ok. Essas aqui vão morrer. Não tenho o que fazer. Ah, essas aqui vão morrer. Tadinhas. Não tenho o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer nesse universo que eu não vi. Eu tô com pouca precisão, mas acho que eu consigo matar alguns aqui ainda. Resetou. Maravilha. Vamos lá. Espadada. Caralho, Librarian. Porra, Librarian. Vamos lá. E aí. Vamos lá. Ativei a fornalha aqui Ó, ó o bicho correndo Maluco, porradaria Vai tancar aqui No próximo turno eu vou ter que Eu vou ter que me buffar a defesa Senão eu vou morrer aqui Laser Toma, é muito dano Vale a pena Vale muito a pena ter um laser desse Nós somos os sonhos, Sanguíneos Será que eu consigo tacar uma granada ali em cima? Os termagantes? Consigo Putz, não consigo Granada custa um? Não dá não Vamos rushar então, porque Se não dá pra jogar uma granada, rusha, né? Eu vou onde eu preciso Vem aqui Tamo quase matando os bichos, mano Esse grandão ali já vai morrer pro Nosso robô e mais o laser aqui Boa Bate mais Pronto, acabou Deixa eu vir pra cá pra cima Pra eu pegar a visão Tem mais um aqui Tem mais um aqui em cima Acho que acabou, né? Posso até meter um Overwatch aqui, mas Não vou pegar muita gente, não Vamos lá Vamos rezar pra dar certo agora Eu pensei que eu vi algo Ai, jogou veneno Beleza, eu vou te encher de tiro, meu bom Ah, matou mais uma Agora eles estão vindo pra cima da gente Eles vão atirar na gente agora Menos mal Caramba, tá melhorando, galera Nosso situação está ficando melhor 60%? Será? Vou errar Acertei Ah, 60% Eu podia ter bufado os dois aqui Mas eu sou idiota Vamos lá, vamos atirar aqui Pronto, próxima vez que eu acertar agora com o meu Com o meu bichão aqui Ele vai ficar na merda, o grandão Seja com o meu bichão Vindicação Sista superior, veridade Graça, St. Catherine Nós achamos que você perdeu O Emperor protege Sista Tenha confiança Nós continuamos o trabalho dele Até o nosso último respirar Só então Nós nos restamos Sanguídeus protege Toma, carai Quase matei Vamos vir aqui matar os pequenos aqui Que a gente vai ganhar ponto Ou não vai ganhar nada Acho que não ganha nada Porque eu tava sem o buff Se tivesse com o buff ganhava bônus Mas mesmo não ganhando Vale a pena matar 32 Matar aqui Beleza, morreu, cuzão Agora eu vou mover você pra cá Meu nobre Pra você matar o Exo Prime que tem aqui O que que eu não consigo acertar esses caras aqui É impressionante, né Vamos ver aqui Granada pega neles Granada pega Ae, explodiu Filho da puta Filho da puta do caralho Pra cá Acho que acabou aqui Vamos só mover pra cá Manter as nossas adeptas vivas Longe de confusão Um, dois Cadê o resto dos inimigos, hein? Sumiu tudo Ah, tinha um ali no canto Ah, esse aí Fica vomitando filho, né Vai errar o tiro Vai errar o tiro Ai, caralho Ok, tá todo mundo vivo Cara, que sorte Não ter morrido ninguém Vamos jogar granada aqui Não dá pra jogar granada? Putz, quando morre muitas Fica sem munição, né Tá bom 84% Vamos vir aqui Ele tá com um buff, não tá? Ele toma mais dano básico De ataque básico Deixa eu ver Não morreu Fica faltando um tapinha nele, mano Para o Antara Entendido Order confirmado Há poesia para as suas mortes Tiros Mais tiros Muitos tiros Olha Valeu a pena Essa brincadeira Aqui, hein Vamos vir aqui Pronto Seca o desgraçado Aqui Não vai fazer mais nada, não Cacete Que missão foda, galera É a batalha final Das mulher aqui O nome do título Vai ser Batalha final das mulher O título do episódio Vou bater nesses aqui Vamos lá Vou bater neles pelas costas Aqui Vai apanhar Para deixar de ser Que Para deixar de ser Escroto Toma Morreu, cuzão Ai, eu sou um tiranide, mamãe Eu sou muito legal Toma laser Na cara Eu não sei se eu uso isso aqui ainda Não vou usar nada, não Vou só deixar o boneco safe aqui Beleza Beleza Sobrou só três inimigos agora Será que esse cara vai matar o meu Marine ali em cima Será que eu consigo dar um tirão de laser Fudido ali Aquele de rasgar a roupa do boneco Olha lá Morreu Morreu Não morreu Ah, mano Faltou uma rajadinha Só para matar ele Alguém tem que matar esse cara, velho Não é possível Bloqueado Ai, cara Todos os tiros Todos os tiros foram bloqueados, galera Eu não estou suportando mais Eu estou do limite Vamos lá, então Será que eu consigo aqui, ó Não dá Não dá para andar Para atacar de novo, não, cara Ai, João Eu queria poder andar e atacar de novo Não vai dar Ah, bateu Beleza Pensei que ele fosse matar alguém aqui O meu tanque vai acabar com esse bicho aqui Vamos lá Nas costas Nossa, é muito dano, cara Ah, morreu Filha da puta Ah, morreu Falta só esse aqui Mais um agora Qual que está faltando, galera? Cadê o último dos inimigos? Cadê o último dos inimigos? Que eu não sei onde está Ih, maluco Onde é que está o próximo dos inimigos? Será que está para cá? Uai, cadê? Ih, doido Cadê o último inimigo? Eita porra Para onde é que foi o último inimigo? Para cá? Ah, está bem aqui, ó Porra Dois termagantes Um termagante aqui Pequenininho Nessa direção Vamos só passar e acabar com ele, então Não acredito que a gente conseguiu fazer isso aqui, mano Cadê o Carleon? O Carleon não tem como fazer nada Ah, tem sim Vamos lá Vou atirar aqui Ah, não morreu tudo não Faltou pouquinho Faltou um termagantezinho Vamos esperar Humano, viado Humano, filho da puta Tome Pronto, acabou, galera O Carleon não tem como fazer nada O Carleon não tem como fazer nada A gente vai sozinho Ela vai com a gente Maluco Isso que é companheiro Só tem uma coisa a dizer, galera Que missão foda Eu só não vou criar um exército de serafins Porque eu não estou buildando adeptas, né Senão eu faria um exército só de adeptas Vamos ver o que a gente pode comprar aqui Ah, o martelão pra mim Obrigado, jogo Ah, pistola infernal? Não quero Ah, não Eu tava bufando alguma coisa, não tava? Eu tava bufando alguma coisa de... Mecânico Acho que já peguei tudo o que eu queria pegar Vamos bufar o nosso robô agora, né Que era o mais importante Areia Movedice Isso eu não quero, não Isso aqui é bufo Librarian Que é novo, né Isso aqui é do Dreadnought Furioso Vamos pegar isso aqui Vamos bufar o Librarian Librarian acabou de entrar Nada mais justo que bufar ele Pronto Mais vida por Dreadnought É isso, mano Até o próximo episódio, galera Onde a gente vai fazer essa missão aqui Fui!